O que ocorre é o seguinte, são pequenos entradas que de qualquer forma desconcentram o trabalho. Entendeu? Se eu não tenho, se eu tenho uma pessoa que ocupa a diretoria, que é salvaguardada a mim, e que passa por cima de mim para tomar uma decisão, está me criando um problema. Mas é isso que dá. São cargos políticos, que nós já levamos ao conhecimento do prefeito, e vamos levar o prefeito para que o prefeito toma a decisão que a checa deve tomar. Entendeu? Então, nem esses pequenos entradas existem.